Olha essa situação aqui, esse cliente me ligou querendo que eu instale uma pingadeira aqui nesse muro Mas olha aqui como o pedreiro deixou, o pedreiro não requadrou em cima, não passou massa E pra quem não sabe, o parafuso com bucha normal não pega aperto em parede desse jeito que tá aqui Eu avisei pro cliente, o cliente falou me se virar porque já mandou o pedreiro embora O pedreiro já recebeu, já foi embora e não vai mais voltar Então nesse vídeo a gente vai instalar essa pingadeira usando uma bucha pra parede sem reboco Pra vocês verem como é que ela funciona Olha só como é que ela é diferente de uma bucha normal Essa daqui é uma bucha normal pra parede rebocada Olha só a diferença entre as duas, tá vendo? Essa daqui é pra parede sem reboco A gente vai fazer um furo aqui nesse tijolo Vamos colocar essa pingadeira aqui, que é a mesma que a gente vai usar na obra E a gente vai fazer dois furos aqui E vamos colocar ela pra vocês entenderem o acionamento de cada uma Como funciona uma bucha pra parede sem reboco E como que funciona a outra, como que essa outra não vai dar certo aqui Vamos fazer o furo aqui e vocês vão entender Vamos colocar a bucha pra parede sem reboco aqui nesse buraco Ela se abre, ela se expande dentro da parede, olha só Tá vendo? Por isso que ela é pra parede ser rebocada Que ela vai e bate nas paredes Ela se expande abrindo assim Pra pegar na parede Só que como tem esse buraco tijolo Ela não vai pegar em nada Então não vai pegar perto, olha só Olha aqui em cima, pode fechar aqui em cima, olha só Não pega perto Pode girar aí o dia inteiro aqui que não vai pegar perto, olha lá Tá vendo aí, ó Ficou, abriu as pernas aqui dela e não funcionou Essa aqui é pra uma parede rebocada Agora vamos aqui nessa Pra parede Sem reboco Vamos ver o acionamento dela agora Olha a diferença Olha lá Olha lá, o parafuso chegou no final Agora ela tem que vir recuando agora pra funcionar Olha lá, olha Olha ela recuando Tá vendo, pessoal? Aí, ó Já pegou aperto Você viu que ela recuou Vem mais pra aqui Aqui assim, ó Tá vendo? Ela recuou E encostou na parte de cima lá Por isso que ela funcionou, ó Pegou aqui, ó Vou tentar arrancar aqui na mão, aqui, ó Tá vendo? Pegou Beleza? Agora essa aqui, ó Não pegou não Essa aqui não pegou não Não pegou aperto, não pegou nada Só tá Pessoal, essa bucha aqui, ó É pra parede quando tá rebocada Concreto, entendeu? Vou fazer um furo aqui Vocês vão ver como é que ela vai funcionar Aqui ela vai funcionar, ó Aqui ele vai funcionar belezinha, ó Olha aí, ó Só pra fazer o... Vocês entenderem? Quer ver? A pessoa não entende, né? Olha lá Olha lá Já... Aí, ó Já pegou aperto O que aconteceu? Aqui dentro ela se expandiu Igual vocês viram no tijolo Só que ela se expandiu E achou a parede Ela se expandiu ali E achou a parede E aí ela pegou aperto, entendeu? Agora, se ela vai num lugar Onde é oco Igual o tijolo Ela não vai funcionar Porque ela vai se expandir E não vai achar nada Pra ela se segurar Então não funciona Pessoal, já estamos aqui na obra Já coloquei a pingadeira no lugar Eu já tô fazendo os furos aqui De 50, 50 centímetros Pra colocar essa bucha Pra parede sem reboco Só quero falar pra vocês Que isso não é o certo O certo é a parede Tá requadrada em cima Com massa boa Massa forte Pra gente instalar a pingadeira Usando uma bucha normal Por quê? Porque quando o pedreiro Não requadra em cima O muro fica meio torto em cima Não fica regularizado E pode apresentar Tortura na pingadeira Porque a pingadeira Ela fica em cima do muro E se o muro não tiver reto Ela vai ficar Ela vai seguir a tortura do muro Então o certo é Quando o pedreiro termina o muro Ou as partes bandas da sua obra Você olhar pra ver Se ele requadrou em cima Se ele não requadrou Você manda ele requadrar Que é pras pingadeiras Ficarem bem alinhadinhas Ficarem um serviço bem feito E é isso aí Eu acho que deu pra entender E falou Tchau pra vocês